Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito, muito obrigado pela sua valiosa companhia. Eu tenho uma mensagem de Deus que, sem dúvida nenhuma, vai tirar um peso das suas costas. Uma mensagem de Deus que vai provocar um alívio tão grande no coração de muita gente que vale a pena você prestar atenção em cada palavra, cada detalhe, cada revelação dessa palavra. Por isso eu te convido, você que muitas vezes quer uma mensagem para começar bem o seu dia, para encontrar disposição, ânimo, direção. Essa mensagem, sem dúvida nenhuma, vai trazer alento ao seu coração e vai te ajudar a se ver de forma diferente. Há muitas pessoas sofrendo demasiadamente e desnecessariamente porque têm uma visão muito errada de si mesmo. Uma visão muito equivocada acerca de como Jesus se relaciona conosco. E isso tem feito muitas pessoas, inclusive pessoas que já conhecem a palavra, só que não conhecem por completo. Pessoas perdendo bênçãos, perdendo a oportunidade de ser cada vez mais íntima e amiga de Deus. E hoje, nessa palavra, Deus vai te dar essa direção. Eu quero, antes de trazer a palavra, te fazer uma oração. Uma oração para trazer ânimo, alegria, disposição. Para que a gente possa começar bem. Para que a gente possa ter um momento de paz, de alívio, de renovo, através do nosso contato, da nossa conexão com Deus. A oração nos proporciona isso. A palavra nos diz que Jesus acordava alta madrugada, retirava-se para um local deserto e ali orava. Ali ele apresentava diante de Deus tudo o que ele tinha para resolver ao longo daquele dia. Eu quero convidar você agora a parar esse vídeo e escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Se você não quiser colocar o seu pedido de oração, escreva o seu nome, o nome das pessoas que te vierem à mente. Talvez sejam pessoas que necessitem de oração. E você pode ser instrumento nas mãos de Deus para apresentar essas pessoas em oração. Para o vídeo, escreva aí os nomes agora, tá bom? E se você puder, já dá um gostei aí, tá? E se você gostou dessa palavra, lembre-se que diariamente nós temos aqui pelo menos dois novos vídeos no canal. Então, inscreva-se e ativa o sininho para você receber aí no seu celular, todos os dias, orações que podem abençoar a sua vida e a sua família. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora eu apresento esses nomes que estão escritos aqui nos comentários desse vídeo. Aqui tem pessoas nas mais diferentes situações, Senhor. Há pessoas aflitas, com amigos, parentes. Entes queridos, passando por um momento de dor, uma enfermidade, uma crise, uma luta. E essas pessoas estão agora apresentando esses problemas, essas lutas, essas limitações diante de Ti. Senhor, há pessoas aqui que só gostariam de ter um emprego, uma oportunidade para ganhar o pão, uma oportunidade para acertar a sua situação, pessoas que estão endividadas, pessoas que faliram, pessoas que estão temerosas por perder o seu emprego, outros que já estão desempregados em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Senhor, eu te peço, visita essas pessoas. Visite-as com a sua provisão, porque o Senhor é um Deus bondoso, generoso. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que abre portas, que ninguém pode fechar. A tua palavra nos diz que tu és o dono do ouro e da prata. Todos os recursos estão diante de ti. A tua palavra também nos diz que não há nada impossível ao Senhor. Então, eu apresento cada causa, cada situação desses meus irmãos e irmãs que estão agora orando comigo. E eu peço, Senhor, que a resposta venha rápida, urgente, porque essas pessoas precisam muito, muito, muito dessa resposta, Senhor. Olha para a aflição de cada uma delas. Acalme os seus corações e responda as nossas orações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã A Palavra de Hoje. Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 5, versos de 30 a 32. Está escrito assim. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu. Eu quero, com você, refletir sobre três coisas importantes nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira coisa que nos chama a atenção é a postura desses fariseus e esses mestres da lei. Eles foram diante dos discípulos de Jesus reclamar, criticar, porque Jesus estava sentado à mesa com gente pecadora, gente de má fama. Muito provavelmente ali havia ladrões, prostitutas, mulheres adúlteras, publicanos, gente que vivia à margem da sociedade, gente que era repudiada, gente que tinha seus pecados expostos ao público. Esses fariseus, quando criticam a atitude de Jesus, eles mostram que eles têm um conceito de pureza e santidade, que não é o conceito bíblico que Deus nos convida a ter. O conceito de santidade e de pureza que eles tinham era um conceito de uma vida reta aparente. O que é isso? Diante da sociedade, diante dos holofotes, na frente das câmeras, sim, eles conseguiam ser muito justos, retos, mas isso com as suas atitudes de obediência à lei. Mas o coração deles estava contaminado. Um dia Jesus chegou a dizer que eles eram como sepulcros caiados. É como você vê um túmulo bonito, quem sabe de mármore, ou de granito, porcelanato, você vê aquele túmulo maravilhoso. Mas no interior daquele túmulo tem carne podre, carne estragada, fede. Assim eram aqueles fariseus. Diante das pessoas, eles conseguiam botar uma postura, uma banca de gente muito santa. Mas no fundo, no fundo, eles não eram santos. Sabe por quê? Isso fica evidente com a facilidade com que eles tinham para criticar as pessoas. As pessoas verdadeiramente santas, elas não são tão hábeis em criticar. Pelo contrário, elas são habilidosas em misericórdia, compaixão, em solidariedade. Mas aqueles fariseus, eles se achavam muito santos, por isso, eles se sentiam qualificados para apontar o pecado dos outros. E eles o fazem diante dos discípulos e diante de Jesus. Essa é a primeira coisa que nós observamos. A segunda coisa a se observar é que diante da crítica, diante do ranço daqueles fariseus, Jesus não perde um segundo sequer na tentativa de, entre aspas, defender os tais pecadores. Jesus simplesmente explica em uma frase a sua missão aqui na Terra. E a frase é essa. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, era como se Jesus estivesse dizendo para aqueles fariseus, vocês estão me criticando porque eu estou sentado comendo com gente pecadora? Vocês não deviam fazer isso. Sabe por quê? Porque foi justamente para esse tipo de gente foi que eu vim. Eu vim para gente fraca, gente incapacitada de alcançar a santidade. Porque se houvesse na Terra pessoas com essa capacidade de sozinhas por elas mesmas alcançarem a santidade que as aproximasse ou as reconciliasse com Deus, eu não precisaria ter vindo. Não teria sentido a vinda do Messias caso o povo conseguisse se virar por conta própria, por esforços próprios. Então, eu vim justamente porque não tem gente com essa capacidade. Agora, tem uma diferença. Tem gente que não tem essa capacidade, mas dissimula, bota uma máscara de santidade, uma banca de santidade, como vocês, fariseus, e fazem de conta que está tudo bem. Agora, tem outros que eles reconhecem que são incapazes, são fracos, são limitados, e eles estão aqui, bebendo da graça que eu estou derramando sobre eles com a minha presença. Na verdade, todos vocês estão na mesma condição. Todos são pecadores. Não há um justo sequer. A diferença é que o pecado desses é um pecado visível, que é noticiado nos jornais. O de vocês é escondidinho. É, quem sabe na calada da madrugada? Quem sabe no momento onde está somente você e seus pensamentos num quarto? Mas vocês não deixam de ser pecadores por isso. Agora, esses que são pecadores aqui conhecidos, eles estão em vantagem, porque eles têm mais facilidade de alcançar humildade para receber o conserto. Já vocês, vocês não. A terceira coisa que eu observo nesse texto é que esse médico Jesus, ele tem a cura para esses pecadores. Só que essa cura não ocorre por completa se não passar pelo processo do arrependimento. É o que ele disse no verso 32. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. e isso é importante que fique bem gravado em nossa mente. Porque se de um lado nós tivemos muitos pregadores que falavam de uma vida santa, de uma vida justa e que colocavam as pessoas contra a parede e dificultavam a vida delas com Deus, expondo o pecado, falando de uma santidade que era inconcebível. Hoje, por outro lado, nós temos os pregadores da hipergraça, que é aqueles que dizem que Deus não leva em conta nada disso, Deus perdoa tudo, você vem e continua do jeito que está, você não precisa mais se conformar ao evangelho, porque é o evangelho que vai se conformar a você. São aqueles que dizem assim, não, Deus não está preocupado com isso, com aquilo, Deus te aceita de qualquer jeito. Esses são os pregadores da hipergraça. E esses pregadores reúnem à sua volta esses jogadores de futebol famosos, artistas, por quê? Porque esse povo, muitos deles, querem servir a Deus, querem o favor de Deus, mas não querem abrir mão da sua vida errada. Alguns estão cercados de amantes, vivendo em adultério, outros estão vivendo uma vida completamente bagunçada nas suas finanças, dando um calote aqui, burlando um imposto aqui, ali, acolá, vivendo de forma desonesta e querem um pregador que fale do amor de Deus sem convidá-los ao arrependimento. Então, são dois extremos. Nós temos os pregadores santarrões que falam de uma vida inconcebível, uma vida impossível de se viver, e nós temos também aqueles que deixam a porta do céu tão larga que entra de qualquer jeito. Mas o equilíbrio está aqui nas palavras de Jesus. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mas pecadores para quê? Para viverem folgados, confortáveis? Não. Pecadores ao arrependimento. E o arrependimento está ao alcance de todos nós. Basta querer. A cura não ocorre por completa se não passar pelo processo do arrependimento. Em meus irmãos, muitos passam a vida observando os outros. O evangelho nos convida a não olhar para os outros, mas a nos examinar. Conforme disse Paulo, examine-se o homem a si mesmo. E esse mesmo evangelho é um evangelho que nos humilha, num sentido de que nós nos colocamos numa posição em que não somos capazes de nada. por por outro lado, Deus, através de Jesus, fez tudo por nós. Esse evangelho nos mostra que somos miseráveis pecadores. Ele nos coloca no devido lugar, mas ele também nos oferece o alívio de que nós estamos diante de um Deus que nos aceita a despeito das nossas imperfeições, pecados, fraquezas, iniquidade, desde que estejamos dispostos ao arrependimento. E é pra isso que eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, ao arrependimento por meio da oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora nós apresentamos a nossa oração. E eu peço Senhor, tem misericórdia de nós. Nós queremos, ó Pai, fazer a Tua vontade e não a nossa, mas somos fracos, limitados, pecadores. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a enxergar quem nós realmente somos. E ajuda-nos a alcançar o Teu perdão e a reconciliação. Senhor, perdoa o nosso pecado, perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades e ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida na Tua presença, uma vida de santidade verdadeira, não uma vida de aparências. Nós queremos realmente ter amizade contigo, Senhor. Não queremos viver como amigos do mundo e inimigos de Deus. Não, Senhor, queremos andar de braços dados contigo. Queremos receber as bênçãos que o Senhor tem guardadas para aqueles que em Ti confiam. Queremos receber as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos que o Senhor nos ajude a caminhar. Senhor, que hoje seja um dia de bênção, um dia de alegria, de felicidade, de realizações, um dia de sucesso para cada irmão, cada irmã. Que ao ouvir esta oração, eles possam ser curados de suas enfermidades, eles possam ter o seu lar restaurado, as suas finanças restauradas, que as portas possam se abrir e que todos igualmente venham glorificar e exaltar. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Se você puder, veja este vídeo que está aparecendo aqui, tá bom? Lembre-se de clicar no gostei, dá o seu joinha, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Fique com Deus, estou indo com Ele também.